O déficit de vitamina em nosso corpo muitas vezes levam a sintomas intrínsecos do organismo. Uma cefaleia leve, surgimento de câimbras e até mesmo sonolência em excesso. Hoje em dia, exames laboratoriais onde é retirado o sangue da veia do paciente, podemos detectar o déficit de vitamina em nosso organismo.